Tá se garantindo muito, sobe o morro e vem Na base eu te mostro que o neném não é neném Ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca Tá se garantindo, sobe o morro e vem Na base eu te mostro que o neném não é neném Ele te bota, ele te soca, é o trem Ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca De um menor, de um menor, de um menor Dá pra prender no meio do baile e te arrasa pro beco Pra chupar seu peito, pra chupar seu peito Pra chupar seu peito Pra chupar seu peito Pra chupar seu peito Tá se garantindo, sobe o morro e vem Na base eu te mostro que o neném não é neném Ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca Tá se garantindo, sobe o morro e vem Na base eu te mostro que o neném não é neném Ele te bota, ele te soca É o trem, ele te bota Ele te soca Elite Bata, Elite Soca Elite Bata, Elite Soca Esse é a tropa do 7NC Valonça Rabarovia 1, 2, M